Até o dia 30 deste mês, os trabalhadores aposentados e pensionistas devem receber a primeira parcela do tão esperado 13º salário. Especialistas mostram como utilizar a gratificação de maneira responsável e vantajosa. Um dinheirinho a mais sempre ajuda na hora de fechar as contas no final do ano, ou para se planejar para as que já estão a caminho. Aqui está algumas dívidas e poder comprar as coisas para a família, por uso próprio. Eu tenho contas no começo do ano e o 13º fica para pagar essas contas. Fica todo mundo esperando o décimo, ou para gastar ou para pagar. Há 61 anos, o 13º é um direito dos trabalhadores que têm carteira assinada, que são aposentados ou pensionistas. O valor é a média do salário líquido conforme os dias do ano trabalhados. O empregado tem até o dia 30 deste mês para receber a primeira parcela do pagamento. A segunda deve ser feita até o dia 20 de dezembro. Mas tem gente que já recebeu e já gastou. Na verdade, já acabou a primeira parcela, né? Já gastei tudo aqui. Comprei decoração de Natal, presente para as crianças já. De acordo com o Diese, quase 90 milhões de brasileiros devem receber o 13º este ano. O valor médio recebido deve ser de pouco mais de 3 mil reais. A gratificação deve injetar cerca de 291 bilhões de reais na economia brasileira, o que representa 2,7% do produto interno bruto do país. Segundo um levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, 4 em cada 10 brasileiros estavam negativados em outubro. Segundo os especialistas, utilizar o 13º para sair do vermelho é uma boa estratégia. A primeira coisa a se fazer com o 13º é quitar as dívidas, principalmente as dívidas que possuem juros, as dívidas onerosas, as que a gente faz com o banco, essas coisas. O próximo passo é pensar nos gastos extras do final e do começo do ano, porque a lista de obrigações é grande. No começo de ano a gente tem IPVA, a gente tem IPTU, quem possui filhos tem compra de material escolar. Então também eu acho que é interessante você olhar para esse futuro próximo, com esse recurso esse que você vai ter em mãos, como que você, talvez não quitar todas as dívidas, mas deixar já uma coisa mais planejada para você passar os próximos meses. Tudo isso sem deixar de aproveitar os momentos especiais com amigos e familiares nas festas de fim de ano. O que você vai ter em mãos,